Oi, eu sou o Botão. Nossa! Oi, eu sou o Botão e esse é o... Nossa senhora, parece que quando é para gravar não vai, né? Oi, eu sou o Botão e esse é o canal Botão do Excel. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês dois erros básicos da elaboração de planilhas, como identificá-los e como corrigi-los. Imagine que eu tenho aqui uma base de dados onde eu tenho diferentes formas de se mostrar, o escrito câmera P7, por exemplo. Ele precisa estar padronizado, senão eu vou fazer uma análise equivocada dos meus dados. Bom, Botão, para encontrar valores exclusivos, basta colocar um filtro e contar aí quais são os valores. Clica na célula A1, você clica na aba dados e coloca um filtro. Então, quando eu clicar aqui, eu tenho três diferentes tipos de câmera P7. Posso falar para os senhores que essa análise também está errada. Seleciono a minha base de dados, para variar nesse estúdio está um calor, vou reclamar com a equipe de produção. Você vai vir aqui em dados e tem esse itemzinho aqui, que se chama remover duplicatas. Você clica nele, tem aqui essa aba, certo? E não está contando aqui a linha A1, que é os rótulos, certo? Porque os meus dados contêm cabeçalhos. Se eu clicar e tirar essa marcação, ele vai selecionar a base como um todo. Então, eu vou manter e vou dar um ok aqui, meu querido. Dois valores duplicados e removidos e cinco valores exclusivos restantes. Se eu sair dessa base de dados e verificar o que ele manteve como exclusivo, por sacanagem, coloquei um câmera P7 escrito normal. O segundo câmera P7, eu coloquei três espaços antes, depois dele, desculpem. E um espaço antes, dois antes, três antes. O que eu quero mostrar com isso, chamar a atenção dos senhores? São valores totalmente diferentes e que quando eu vou fazer uma fórmula de operação condicional, o Excel acaba não assimilando. O truque da camiseta branca é que se eu venho de camiseta branca, esse suorzinho que está aqui, ele é absorvido. E aí, a gente não tem esse tipo de problema. Agora, a Juliana vem com esse papelzinho achando que vai resolver alguma coisa. Então, a gente deu uma breve paradinha aqui, porque eu estava suando igual tampa de marmita. E agora, estou com uma nova maquiagem, apesar desse negocinho aqui, certo? O primeiro ponto que eu quero corrigir é a questão dos espaços. Então, se eu selecionar esta base aqui, vir em página inicial, localizar e selecionar e utilizar a ferramenta substituir, eu posso substituir todos os espaços que eu tenho no meu conjunto de texto, certo? Então, onde está aqui, localizar, eu vou dar um espaço e vou substituir por nada. Ou seja, onde tem um espaço, ele vai tirar nada, ok? Entendeu? Entendeu? Venho aqui em substituir tudo. Fizemos 15 substituições, pode dar um ok, fechar. Ele substituiu também o espaço que estava entre o câmera e a PC. Então, o que nós vamos fazer? Utilizar primeiramente a função mais importante que o Excel tem, que é o que? O botão de voltar. Então, você volta aí. Ele voltou com a base antes de eu utilizar o localizar e substituir Jesus. Já que o localizar e substituir não é a forma mais indicada, eu vou utilizar uma fórmula extremamente útil, meus queridos, para a gente fazer essa correção, que se chama igual a RUMAR. Então, vou pegar selecionar, no caso a minha célula A2, e vou fechar o parênteses e dou um Enter. E aparentemente não aconteceu nada, mas ele preservou o câmera P7 com o espaço no meio. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, dá dois cliques aqui, olha que legal. Me dá o chapéu. É que eu sou meio cabeçudo, vamos ver se cabe. Para arrumar aqui essa questão do acento, você poderia falar assim, bom, botão, utiliza novamente aí, localizar e substituir. Você já parou para pensar quais são as possibilidades de acento na língua portuguesa? Pega só o maldito do A, vai o til, vai o crase, vai o agudo, vai o que você quiser em cima. Então, eu estava enfrentando esse problema um dia e percebi que tem uma fórmula no Excel que ela se chama assim, igual substituir, tá? O que eu fiz? Num belo sábado, tomando uma boa cachaça que eu aprecio muito, eu peguei essa fórmula substituir, encontrei quais são todas as possibilidades de caractere com acento especial que eu tenho no Excel e fiz uma fórmula aninhada. O que é uma fórmula aninhada? Uma fórmula encavalada. Olha aqui que legal. É um substituir em cima do outro, onde ele vai ser substituído pelo caractere respectivo sem o acento especial. Olha aqui no começo, eu tenho ainda a fórmula arrumar, essa fórmula tirar, ela tira caracteres não imprimíveis que você não enxerga com seus belos olhos azuis que devem estar nos assistindo. Eu vou copiar essa formulazinha bonita, pode apagar aquele arrumar que eu fiz primeiramente. Aqui está a fórmula, eu vou apagar essa desgraça e vou colocar a célula A2. Então, ele vai aplicar toda essa parafernália que eu criei aqui em cima da célula A2. E vou dar um Enter. Então, se eu arrastar isso aqui agora, olha que legal. Se eu escrever aqui, ó, João, botão, cabeção, ele vai escrever João, botão, cabeção, sem caracteres especiais. O que eu faço agora, botão? Pega isso aqui, então, que você colocou, copia e joga na minha base antiga? Não, né, meu? Quando você faz isso, você está copiando a fórmula em cima da referência dela. O que vai acontecer? Ele vai perder a referência e vai acontecer pau. Vai dar tela azul, vai quebrar seu computador, o mundo vai acabar, vai explodir. Então, não façam isso. Você copia isso daqui, vem aqui em cima e cola como valor. Venho aqui, seleciono a minha base, junto com o rótulo, dados, remover duplicatas. Como eu tenho agora uma coluna aqui do lado, ele abriu esse assistente antes aqui, expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. Eu vou continuar com a seleção atual. E vem em remover duplicatas. Já abriu essa tela que a gente conhece e dá ok. Ele ficou com apenas um valor exclusivo restante. Se o senhor e a senhora, gatinhos e gatinhas, até então começaram a fazer análise, média C, soma C, soma C, o que for C, conte C, com uma base que você não tinha certeza que ela estava padronizada, você pode sim ter feito algum tipo de análise errado e tomado uma decisão errada. Gostou? Quer mostrar para a mãe, para o vizinho, para o seu chefe? Se inscreve no canal do YouTube, dá um like. Essa fórmula aqui, ela vai estar lá no corpo do texto. Eu também estou na rede social. Então, se você quiser me seguir, tem lá no Orkut e no LinkedIn. É só você entrar, curtir e me recomendar nas competências que nós estamos aí. Até o próximo vídeo, meu querido. Um abraço. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos. Deixa seu like. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos.